Meu foco é milpa, com banana, mamão, qual seria a lua? E aí, no caso, a lua, cada um, você vai plantar de acordo com o que você almeja, tá? Se você quer plantar milpa, é milho, mandioca e abóbora e feijão, tá? Então, você vai plantar tudo isso, tá? Basicamente, na lua crescente ou cheia, tá? Mas já vai depender do que você quer da planta, tá? O que você quer da planta, se você quer... Quer o fruto, né? Quer o fruto, exatamente. Exatamente, se você vai consumir ele verde ou vai consumir ele in natura, né? Ele seco, tá? E isso vai influenciar também na planta, tá? Se você quer armazenar ele para as próximas... Para reprodução. Para reprodução, para as próximas safras, tá? Então, vai depender disso aí para a gente observar... O milho verde, né? Exatamente. Então, se a gente quer plantar para o milho verde, então a gente quer que ele fique mais suculento, tá? Então, a lua crescer para cheia, mais água. Então, se a gente quer guardar para poder fazer o milho seco, para poder fazer outros plantios, aí é mais amiguante, que ele vai trazer aí condições de ficar mais seco e não ter essa condição de caruxar, tá? Boa tarde, sou o Litoral Norte... O que é o que é o que é o que é?